Fala galera, Jefferson da JC Drones, hoje eu tô aqui nas obras do Olimpo Tower da Construtora FG pra gravar mais um vídeo pra vocês. O Olimpo Tower, pessoal, que já fazia aí exatamente um ano que ele não aparecia aqui no canal. Então, comemorando aí, né, que fazia um ano que ele não aparecia aqui no canal, eu resolvi gravar ele novamente pra vocês. Quem é inscrito aí, já antigo do canal, né, vai lembrar que a última vez que o Olimpo apareceu aqui em outubro de 2018, ele ainda tava com a supraestrutura em obras, tá? Então a estrutura do prédio aqui ainda tava sendo construída, eles estavam fazendo o último pavimento, se eu não me engano, ali a caixa d'água. Então agora, né, vocês podem ver que já andou bastante as obras aqui do Olimpo, já tá no acabamento, vocês podem ver que o pessoal tá trabalhando aí na, vocês vão ver, né, nas imagens que eles estão trabalhando na pele de vidro, que é a última coisa que falta aqui externamente da torre, que é a pele de vidro. As esquadrias já estão colocadas, a textura, né, da fachada praticamente finalizada, né, a área de lazer ali também tá em obras ainda. Então falta pequenos detalhes aí pra finalizar o Olimpo Tower aqui da construtora FG. Lembrando aí que o Olimpo, ele tem 44 pavimentos e mais ou menos aí uns 160 metros de altura, né? Eu tenho altura ali mais ou menos, né, que foi conferida ali com o drone, 157 metros de altura. Eu acredito que deve ser mais ou menos por aí, né? Assim que inaugurar, a gente deve ter a altura oficial aí da FG, mas ele passa aí dos 150 metros de altura tranquilo, tá, pessoal? O Olimpo tá localizado aqui na rua 1141, no centro de Balneário Camboriú. Ele faz esquina aqui com a Avenida Brasil, né, mas o acesso dele é pela rua 1141. Ele tem apartamentos aqui com quatro dormitórios, tá, são duas suítes e dois quartos normais. São 131 metros quadrados de área privativa e duas ou três vagas na garagem. Ele tem apartamentos aí, hoje a venda, né, a partir de 2,5 milhões de reais. Ele tem apenas aí um apartamento por andar, então realmente é um prédio bem exclusivo, né? Como vocês podem ver, sempre quando o prédio tem um apartamento por andar, ele acaba tendo um padrão um pouco mais elevado, né? Vamos colocar dessa forma, porque você tem menos aí, digamos assim, menos moradores no prédio, né? Então acaba sendo mais exclusivo. Ele tem uma área de lazer completa, tá, é dividido aí em três pavimentos, a área de lazer dele. Como vocês podem ver nas imagens aí, ele é um prédio que ele tem um terreno, foi construído, né, num terreno relativamente pequeno, né? É uma torre bem esbelta, né, como vocês podem ver. Então foi uma opção aí que a FG encontrou pra distribuir o lazer, pra ter bastante opção de lazer, ela distribuiu o lazer em três pavimentos distintos, né? Tem piscina, tem salão de festa, academia, energia, todas aquelas opções aí de lazer que vocês já estão acostumados a ver aqui nos prédios, né, de Balneário Camboriú, principalmente aí das grandes construtoras aí, assim como é a Construtora FG, tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora aqui dos nossos parceiros, né? Lembrando aí que o canal, nos últimos meses, né, ele conseguiu aí algumas parcerias e eles estão aqui na descrição. Então se você precisar aí, quiser comprar um apartamento aqui em Balneário, entra em contato aqui embaixo com a Immobile, né, que é um dos parceiros, e se você precisar de um elevador cremalheira pra sua obra, entra em contato com a Simão Elevadores, que tá aqui embaixo na descrição. A Simão é uma empresa aqui de Balneário, né, na verdade ali de Camboriú, que vende elevadores cremalheiras pra essas torres aqui gigantescas. Ela é uma das únicas empresas no Brasil que consegue atender aí prédios acima dos 50 pavimentos com elevadores, né, cremalheiras de última geração aí. Vocês podem ver então aí nas imagens, que realmente o acabamento externo do Olimpo Tower tá bem adiantado, né? Praticamente a parte externa, sem tirar ali a pele de vidro, já tá toda finalizada, né? Vocês podem ver também que o Olimpo tem uma vista muito boa aí pro mar, né? Os andares, pelo menos os andares superiores, né? Sempre os andares baixos aqui em Balneário acabam não tendo uma vista muito boa do mar, né? Porque a gente tem muito prédio, como vocês já conhecem, porém os andares altos aí, eles contam com uma vista muito boa pro mar, tá? Apesar do Olimpo aqui, ele tá um pouco longe da praia, vamos colocar dessa forma, né? Longe aí que eu digo mais ou menos aí uns 150 metros do mar, que não é nada, né? É uma distância bem tranquila. Mesmo assim, então ele tem vista pro mar, aí é possível até ver a praia dependendo do pavimento aí que o cliente escolher. Então, realmente, prédios altos aqui de Balneário Camboriú, eles proporcionam esse benefício, né? Você constrói mais alto afastado do mar e mesmo assim você consegue ver o mar, né? Porque as torres realmente são muito altas, acabam proporcionando então essa vista aí. Vocês viram nas imagens aí também que foi instalado uma grua aqui no prédio, né? É uma característica legal aí pra falar que o pessoal que tá fazendo a instalação da fachada de vidro aqui, eles optaram aí, em vez de utilizar um guindaste, né? Um mini guindaste que geralmente tinha utilizado ou simplesmente um suporte, né? Pra colocar as placas de vidro, eles resolveram aí utilizar uma mini grua. Então, uma característica bem diferente que eu nunca tinha visto aqui em Balneário se utilizar essas mini gruas aí pra instalar a pele de vidro, mas eu acredito que deve ajudar bastante aí na agilidade, deve ser por isso que o pessoal tá utilizando e provavelmente aí nos próximos dias a gente já deve ver a pele de vidro, né? No próximo vídeo aí, que provavelmente vai ser com ele já finalizado, a gente vai ver a pele de vidro 100% completa aí dessa obra aqui, tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo aqui do Olimpo Tower, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou então não esquece de deixar aquele like pra gente, se não é inscrito aí, se inscreve no canal, comenta aí se você gostou, né? Se você não gostou também, deixa o dislike aí, comenta o que você quer ver aqui no canal. Beleza, pessoal? Vamos finalizar o vídeo então por aqui, com essas belas imagens aqui de Balneário Camboriú. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.